E aí gente, como é que vocês estão? Eu estou bem, aqui na minha rede, com o meu irmãozinho aqui em cima de mim, que eu fiz ele dormir. Portanto, é por isso que eu estou falando baixo. Mas hoje eu vou fazer um negócio interessante. Sabe esse jogador aqui, esse que eu coloquei para atacante aqui, ó? O Bob, meu melhor jogador. Eu vou colocar ele no goleiro. Vamos ver como é que ele vai sair. Vou colocar esse. Vamos ver como é que o Bob vai sair no goleiro. Vai ser muito doido, mano. Vai ser muito doido. Aqui. De tamanho. Impedido. É verdade. Isso aqui é o Crotone. Vem cá. Deixa eu tomar. Assim, o cão. Parece Baciluna. Ah, merda. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Vamos lá. Ui. Enquanto ele não conseguem atacar, a gente vai jogando. Deixa eu ir logo ver. O Bob tá no goleiro. Olha que interessante. Coitado, Bob. Coitado dele. Era pra estar jogando na frente. Olha a cara de infeliz dele. Ele com as luvas de goleiro. Ah, não. Toma. Eu acho que o Bob vai fazer muito bom em mim. Vai, vai, mas não. Eu quero ver o Bob vai dar agarrando uma. Sim, cadê? Cadê? Cadê a habilidade de vocês? Croque. Cadê a habilidade de vocês? Crotone. Crotonenses. Ai, que merda. Eu não vou parar enquanto eu não ver o Bob vai dar agarrando uma boa daquelas. Opa. Tá aqui. Ai, caramba, que merda. Toma, volta, Toma. Ataquem um pouquinho aí. Vamos ver se o Bob vai conseguir. Ah, Bob vai dar. Essa até é aquele, aquele moleiro lá. Vem pra caramba conseguir. Vamos ver. Vamos mais pra frente. Olha lá o Bob vai dar. Pensando, não deve... Olha, ele ainda ia correr pra bola. Mano, deixa eu tirar ele daí. Porque senão vai dar em medo. Cadê? Tá aqui o Carso. Vou abrir a bola. Ah, o Bob vai dar, se você tá contente, faz um gol pra nós. Galera, vai logo se inscrevendo aí. Olha aí como ele é rápido. Ele é um bom jogador. Olha aí. A habilidade. Oh! Só que ele não é muito bom pra... Pra dar um tiro livre. Aqui, olha. Aí a gente faz isso aqui, ó. A gente vem aqui e dá ele esse tiro aqui, ó. Ah, mano. Eu sei que dá no gol. Ele... Não dá... Não vai... Ele vai... Chuta... Fora. Chuta pra fora. Mas ele é um bom jogador. É isso, né? Ele cobrou esse escanteio. Ele chutou pra um lado, o balão foi pro outro. Por causa daquele cara. Sim, galera. Vai logo se inscrevendo aí. E... Se você não gostar... Desativar as notificações. Pelo menos fica inscrito. Que merda que eu fiz? Pelo menos fica inscrito. Mas desativar as notificações como se tu nem fosse inscrito no canal. Mas... Mas... Já vai se inscrevendo. Se gostar, deixa o seu likeão. E ativa as notificações. Simples, vídeos pra frente. Se você não gostar do canal. Então, só desativar as notificações. Não se desescreve. Meta de likes. Um like. Haha. Opa. E o Bob vai dar pé da bola. E ele recupera a bola. Ele vai tentar. Hahahaha. Olha lá. Hahahaha. Hahahaha. Pou. Pou. Ui, cobrou esse escanteio. Caramba. Ego meu. Faltando um minuto só, mano. Não tem o que fazer isso, Gogo. Que merda. Não, perdi. Pelo menos eu fiz o vídeo aqui pra vocês. O jogador que não é um goleiro entrando pra goleiro. E o perdendo de 1 a 0. Bem, galera, se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você não gostou, se inscreve no canal e desativa as notificações. Tá bom? Tchau. Tchau.